Oi gente, bom dia! Começando mais um vídeo e hoje eu vou mostrar para vocês como eu limpo essa casa em apenas 3 horas. Essa é uma das casas mais bagunçadas que eu tenho. Faxinar essa casa em apenas 3 horas exige muita rapidez. Então hoje você vem comigo, combinado? Agora são 8h37. Vamos ligar o motorzinho que eu vou mostrar para vocês tudo que eu tenho que fazer. Banheiro, vaso sanitário. Aqui eu já vou tirar os lixos. Banheira. Guardar todos os sapatos. Tenho que colocar todos aqui dentro. Aqui é o escritório. Tenho que limpar tudo isso. Saindo do escritório, nós temos o quarto de brinquedo das crianças. Aqui também tem hamster. Aqui também. Olha a bagunça. Eles são bagunceirinhos. Aqui ela fez a cama antes de sair. Só tem que dar uma arrumadinha básica. E aqui o outro banheiro. O problema aqui é o box, que tem muito cal. Suja bastante de cal. Olha. A pia também. Olha. Fica tudo manchado de cal. Dá para ver. O espelho. Porque aqui na Suíça eles têm mania de sujar o espelho todo de pasta de dente. E aqui na cozinha eu tenho que limpar toda essa bancada. os armários. Olha. E aqui tem esses armários grandes, altos. O lixo, que aqui eu tenho que jogar no container verde. Ela deixa aqui pra mim. A mesa e cadeiras. E aqui o sofá. Aqui a televisão também. Olha, pó. Aqui fora é a terraça. Mas aí eu não preciso limpar. Aqui fora eu não mexo. Olha, aqui fora é tão frio. Eles deixam o refrigerante aqui. Não precisa nem colocar na geladeira. Eles têm duas crianças. Então lá fora eu não preciso mexer. Então vai ser esse o trabalho de hoje. Aproveita. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Me acompanha no Instagram. Aqui no canal estamos rumo a 20 mil inscritos. E eu preciso de você. Segura na minha mão. Vamos trabalhar. Aqui eu tenho o aspirador de pó. Balde. Já tenho tudo aqui. Água quente. Você já sabe que eu uso água quente pra tudo. Principalmente, olha, como essa casa eu só limpo há 15 dias, então o chão da cozinha fica muito sujo. E aqui fica os produtos. Eu já vou colocar aqui no vaso sanitário. Já deixo agir dentro do VC. Aqui eu já vou colocar o produto, tá vendo? Então olha, eu já jogo. E aqui também, olha. E deixar escorrer. Porque aí quando escorre, vai limpando. Pronto. Daqui a meia hora, quando eu vier, já tá tudo limpo. É só passar a bochina. Aí fica aí escorrendo. Já coloquei no vaso também o produto. Deixa agir. Tudo isso está especificado o tempo de ação mínimo. Os sapatos. Eu saio pegando tudo e saio jogando tudo aqui dentro. Não precisa carinho para isso, não? Pronto. Aqui o quarto do casal. Eu já passei o aspirador. No banheiro também. Agora vamos para o outro quarto. Esse quarto aqui. Tá vendo a bagunça, não? Espera antes e depois. Vamos lá. Aqui já está tudo arrumado. Eles gostam desses bichos, não? Aí no Brasil também tem esses bichinhos de pelúcia nas camas. Aqui já está limpo e arrumado. Agora vamos a casa. Como eu falei no início do vídeo, essa casa eu limpo a cada 15 dias. Ela não é suja. Ela só é desorganizada. Então, além de eu limpar, antes eu tenho que arrumar, né? Deixar ela organizadinha. Depois que eu deixo organizada, aí é mais fácil de fascinar. Porque se eu não fizer isso, não tem como limpar a casa. Imagina, cheio de brinquedo pelo chão. Como é que eu vou limpar uma casa sem organizar? Então, aqui na Suíça, faxina está associada à organização. Não tem como escapar. E também temos que prestar atenção em alguns detalhes. Como passar o pano úmido nessa parte aqui da janela. Limpar o vidro? Não. Tá vendo a sujeira? Não. Janela não. Hoje não. Mas essa parte aqui, olha, nós temos que limpar. Tá vendo ali, olha, como é que fica sujo? Então, rapidinho, passa o pano molhado ou então o aspirador de pó e tá limpo. Nada que exija muito esforço. São detalhes. Na hora de passar o aspirador de pó no chão, eu tenho que prestar bastante atenção aqui no rodapé. Fica sempre muito sujo de poeira. Ou eu passo o cabo do aspirador ou então o espanador de pó magnético. Porque fica muito sujo. Pronto. Esse quarto já está aspirado. Tudo limpo. Agora, daqui a pouco, eu volto pra passar o pano no chão. Porque o chão tá sujo. Agora eu vou limpar o escritório. Também é rapidinho. Já joguei o lixo fora. Limpar a mesa. Limpar a estante. E passar o aspirador de pó no chão. Vamos lá. Vamos lá. Aqui na Suíça, nós temos a expressão detalhes. O que significa no Brasil? Puxar saco. Isso mesmo. Literalmente. São pequenas coisas que você faz extra pra agradar determinados clientes. Você não tem obrigação de fazer. Eles não te mandaram fazer. Mas você faz pra chamar a atenção deles. Uma das coisas que eu faço nessa casa é limpar fora a porta. Esse espaço que tem quando ele chega pra abrir a porta. Ele estaciona ali e pra abrir a fechadura. Então, essa parte eu limpo, passo o produto, deixo cheirosinho. Por quê? Quando ele chega, ele vai abrir a porta, é claro, não? Então, ele para ali dois, três minutos e sente o cheirinho de limpo antes de entrar em casa. Porque não adianta. A casa tá limpa, fora da porta. Está sujo. Então, dá uma olhadinha. Ali fora, eu passo o aspirador até a parte do armário. Eu passo o aspirador, limpo ali o cantinho, porque fica cheio de sujeirinha. Passo o aspirador e passo o produto também no chão. No chão dos quartos, eu vou usar esse produto, porque ele é próprio para madeira. Já aqui na sala, no banheiro, eu já uso um outro produto que eu vou mostrar pra vocês. Água quente. Sempre. Aqui nessa casa, o aspirador de pó não entra debaixo do sofá. Então, eu tenho que usar essa mopa pra poder limpar. É a única maneira que eu tenho de poder limpar. Olha a sujeira que sai. E olha como fica sujo. E isso porque eu limpo, a cada 15 dias. Mas olha o que se acumula. Agora eu jogo isso aqui fora. E depois, pra próxima vez, eu uso o novo. É esse produto aqui, olha. É isso aqui. É ótimo. Agora eu vou passar a mopa em todo o piso que é madeira. Vamos lá. Esse quarto já está limpo. Aqui, escritório, também limpo. Agora vamos para a cozinha. Tem esse banheiro que eu ainda tenho que limpar. E aqui, a sala e a cozinha. Aqui na sala, na cozinha e no banheiro, eu uso esse produto. Tem cheirinho de limão. Também com água quente. Agora vamos limpar a cozinha. Tenho que limpar todo esse balcão. Aqui tem um saquinho especial pra jogar as cápsulas. Temos também um saco especial pra jogar o lixo. O resto de comida, que aqui chama lixo verde. Tenho que botar no saco especial e jogar dentro do container. E agora vamos limpar essa bancada. A placa. Eu também tenho um produto especial pra limpar a placa. Esse produto é especial pra placa essa. Cerâmica, não? Porque olha como fica suja. 15 dias que eu não faço faxina nessa casa. Então eu tenho que jogar esse produto assim. E depois deixo um pouquinho agir. Depois eu só vim com a buchinha e limpar. Tenho que guardar também essas panelas. Vamos lá. Para limpar a bancada, eu uso esse produto. E também a chaleira. Eu tenho que limpar a chaleira. Já botei o produto. Eu uso esse produto pra tirar o caldo da chaleira. Agora eu tenho que limpar todos esses armários. Os armários eu limpo com uma mopa. Eu tenho uma mopa específica pra limpar o armário. Como é muito alto, eu não gosto de subir na escada. Então eu ponho a mopa aqui e limpo todinho com isso. Vamos lá. Olha. Assim que eu vou limpando os armários. Com uma mopa úmida. Não encharcada úmida. Olha só. Como eles só limpam a cada 15 dias. E o chão é branco. Olha como fica sujo. Por isso a importância da água quente. Com a água quente passou, limpou. Não precisa ficar esfregando. Passou, limpou. Eu já passei o pano molhado ali fora, na porta. Também tá aqui o lixo. Quando eu for embora, eu já jogo no container. Agora vamos para o banheiro. Aqui na Suíça, como vocês já sabem, eu não jogo água nas paredes. No banheiro não tem ralo. Só na banheira. Então eu tenho que passar o pano molhado com a mopa em toda a parede. Aqui é uma pedra, não é azulejo. Mas nas casas que tem azulejo, eu tenho que passar a mopa. Tá vendo? Porque fica tudo sujo de pasta de dente. Eles espirram pasta de dente até na parede. Então eu tenho que passar a mopa. Pronto. Aqui já tá limpo esse banheiro. Agora eu vou limpar esse banheiro. Esse aqui é cavernoso, por causa do box. E tenho que limpar ainda o espelho do guarda-roupa. Às vezes, só a escovinha essa não limpa. Tá vendo ali dentro, como tá amarelado? Aí eu tenho que meter a mão na massa e passar a bucha. Porque só a escovinha não tira a sujeira. Olha lá. Agora sim, ficou branquinho. Pronto. Banheiro limpou. Olha, brilho. Agora os últimos retoques. Eu passo o limpa-cristal, limpa-vidro com papel toalha. Pra dar brilho. Aí fica brilhando. Agora espera secar e pronto. Também com papel toalha, seco a pia. Esse é o mesmo papel toalha que eu dei brilho na placa. Antes de jogar fora, eu passo na pia e deixo sequinha. Fica bonito, né? Pronto. Vamos dar uma geral aqui na sala. Tudo limpinho. Que horas tem? 11 e 32. Ali são 11 e 31. E no meu? 11 e 38. O meu tá adiantado como sempre. Então tudo bem, casa limpa? Tudo organizadinho, cheirosinho. Agora eu tenho mais uma outra casa. Duas horas de trabalho. Depois eu tenho um escritório. Duas horas e meia. Como muito, cinco e meia, seis horas. Mas eu termino a minha jornada de hoje, terça-feira. Vamos embora. A próxima casa está aqui do lado. Mais ou menos dois minutos. Eu procuro organizar o meu dia com todas as casas próximas. Uma da outra. Porque assim eu não tardo muito tempo no deslocamento. Então rapidinho já chegamos. Pois nada. Esse foi o vídeo de hoje. Já estou na minha segunda casa. Agora a trabalhar. Vamos aproveitar para mandar beijos para os dez primeiros inscritos que deixaram comentários no meu último vídeo. Aproveita. Se inscreva no canal. O primeiro da lista de hoje é meu amigo Leandro. Do canal José Leandro em Portugal. Se você está pensando em morar em Portugal. Vai conhecer o canal do Leandro. Ele tem ótimas dicas para você. Rita! Do canal Doações com Alegria e Cia. A minha amiga CJ Edit. Um beijo querida. Mundo Tutorial canal. O canal Fé em Deus. Gisele Leandro. Anderson Sousa. Anderson Sousa. Mara de Jesus. Cantinho Renovo. Um beijo Rita. Noribel Rodrigues. Rose Mari. Sandra do canal. Sandra Reis Bordados Filos. Eva Aparecida Alves. Guilherme Vieira. Carlos Eduardo. José Miranda de Souza. Isa Esteban. Caciala Cunha. Antônio Correia. Elizabeth da Silva. Um beijo querida. Ana Maria Silva Barros. E para fechar. Sônia Castro. Espero por todos vocês aqui no próximo vídeo. Terça-feira. Meio dia. Horário de Brasília. E live toda sexta-feira. Oito horas. Também. Horário de Brasília. Um beijo. Tchau. Tchau.